Sonic Heroes Sonic Heroes Find you Just find you Defying your place Sonic Heroes Fala aí galera Beleza aqui o Flátero que saiu Hoje estamos aqui com mais um vídeo da nossa Maratona Street Fighter No Mob História Individual Vamos lá Galera O nosso jogo a gente fez no Mob História Da Sakura e o próximo Episódio seria do Blanca Mas como eu já fiz do Blanca Há muito tempo Então vamos direto pra Falc A Falc Ela é uma personagem nova de Street Fighter 5 Pelo que eu vi No final dela de Street Fighter 5 Ela é irmã do Ed Não sei se é irmã biológica Já que o Ed é adotado Talvez ele descobriu essa irmã depois Pode ser Os dois são loiros Então talvez pode ser Pode ser que eles sejam irmãos biológicos Vamos lá Falc Em busca da liberdade A Falc Ela tem poderes de Ela tem poderes de veneno Assim como o Fang Ela tem esse bastão aí Que tem poderes de veneno E é basicamente isso A Falc aí tem 1 metro e 76 Peso 54 quilos Peso 54 quilos Ela é um Nem tão alta mas também nem tão baixa Peso e emprego Assistente do Ed Interesse chá com leite E cinema Então vamos lá modo história da Falc A Falc A Falc A Falc A Falc A Falc A Falc É Uma delicada Cidade Isso Tá Furo Eu me pure É essa Eu me pude Ou você Ou você Depois Em E também sofreu a mesma coisa do Ed De ser controlada pelos poderes do Bison Eu fugi o máximo que pude Mas não consegui evitar Pare, por favor Me ajude Socorro Alguém, me ajude A gente vai derrotar o holograma do Bison De novo Tá bom, vamo lá Essa é a roupa de modo história dela Não, ele tem que ser controlada por aqui Não, ele tem que ser controlada por aqui Handle isso Olha, o especial dela é tipo isso Ela tem esse bastão aqui que tem poderes de veneno É só isso mesmo I Justiça! O que é que uso? Toma! Ah, eu tava falando pra vocês deixarem o like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra receber todas as ligações E seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram Passaram anos, mas agora eu cresci Pouco a pouco pude obter o poder necessário para encarar o objetivo Imagino que todas as minhas tentativas de fuga e até mesmo esse poder Seja exatamente o que ele planejou desde o início Socorro! Alguém me ajude! Era o que eu dizia quando eu chorava e gritava, mas não tem ninguém pra me ajudar Minha única realidade é este quarto fio escuro Nada demais Para sempre, acho Não tem para onde fugir Encontrei você, finalmente, rápido, vem comigo, vamos fugir daqui Sim, vamos fugir desse inferno de uma vez por todas Quando bati os olhos dele, percebi que ele era igual a mim Qual é o problema? Você é idiota ou não? Vem comigo E então Assim nossa jornada começou Tá, vamos começar no book 2 No chapéter 1 O seu movimento é o mais ineficiante Ei, eu vou te ensinar a lutar Quem te ensinou a lutar? O próprio Balrog, né? O próprio Balrog, né? Não está feito Encontre isso O que eu estava pensando? O canal do HB pode ir no card, caso eu dê aviso dos outros episódios, link do card, tá? Cara, se você fosse tão forte assim, he he. Não, Ed. Negativo, eu não tivesse vindo me salvar, após que eu teria apodrecido naquele pesadelo. Droga, o último round foi terrível, vamos lutar mais uma vez. Eu sei, Ed, tem mais gente que você que precisa salvar. É, tenho certeza de que tem gente igual a nós em algum lugar. Eu quero e preciso salvar a todos. Eu tenho que ficar mais forte, muito mais forte do que sou agora. Já, 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 eu entendo, Ed. Vamos ficar mais fortes juntos. Então é, então foi esse o modo da história do Ed. Eu esqueci de falar pra vocês me seguirem no grupo do Discord, vai tá aí na descrição. E é isso. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Fiquem bem. Fui. Tchau.